Oi, eu sou o Thomas e nesses últimos meses aconteceram coisas incríveis. Essa é Petúnia, ela é bióloga e ela está em uma missão para estudar uma planta muito rara que foi descoberta recentemente na Grécia. Aqui está o Pedro Padilha, ele é cientista e trabalha no mesmo laboratório que Petúnia. Ele veio nessa missão pelo simples fato dela ser na Grécia. Acho que ele tem algum interesse pessoal para resolver por lá. E esse sou eu, o grande piloto. É, desculpa. Bom, vocês vão saber o que vai acontecer daqui a pouco. Atenção, tripoleiros. Estamos chegando em nosso destino. Apertem os cintos para o pouso. Passageiros, passageiros. Tivemos um poder, ó. Meidei, meidei. Pouso forçado, meidei. Você quer saber por qual aventura eu passei nesses últimos meses? Não se esqueça de deixar o seu gostei. A gente se vê em breve. Tivemos. Tivemos. Tivemos.